A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que o pessoal vai seguir em bolo, então isso vai funcionar. Isso vai funcionar mesmo? Porque tudo pelo lado vai funcionar tudo pelo lado. Tudo pelo lado vai funcionar tudo pelo lado. Por favor, obrigado. Nós vamos com os seus servidores que estão só aqui. Desde que este ano, temos a sido quem é que esse da questão do LCC. Qual o palio aí mesmo? Outro Todo esse modelo é claro que estamos falando de uma primeira coisa. Quando eu falo, que a gente vai ver que eles estão aqui. No mundo tem que fazer isso. Porque eu não tenho que jogar senatão aqui. Sem senatão, no senatão. Como você vai bater a handsar os senatões para defender aí você vai levar a sua presa. Todos os senatões aqui estão tão agitantes. Não tem decisão do dê a redanço. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL